Fala galera, aqui o Ribeiro Nada, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje, vou trazer um vídeo top Calma aí, só tem que esperar a imagem ficar boa Pra você tá avançando direito Achei esse local ótimo de gravar Aqui é bom, né mano? Tô no meio do mar, tá aqui, mas aqui é bom não gravar Então galera, tamo chegando a 3 mil inscritos, galera 3 mil, 3 casas de inscritos, mano Galera, tamo chegando lá Falta contagem regressiva Contagem regressiva Então você que tá assistindo esse vídeo agora, mano, compartilha o canal, beleza? Com seus amigos aí, mano Quero mandar um sofre pra todo mundo Quem comentar aqui, galera, já vou falar logo pra vocês, ó Vou fazer o seguinte Eu vou pegar o nome de todo mundo que comentar nesse vídeo Vou colocar num papel E vou falar aqui no canal o nome de todo mundo, beleza? Quero mandar um sofre pra todos os inscritos aí, beleza, mano? Tá inscrito no canal É que vocês tem que mandar, beleza, mano? Pra eu tá mandando um sofre pra vocês E eu não vou postar vídeo todo dia Porque pra dar as relações, mano Eu posto vídeo todo dia Tem um vídeo que pega 100, outro pega 110 Então bora Mano, vamos postar dois vídeos por semana, beleza? Eu vou postar hoje Hoje é sexta Pronto, eu vou postar hoje Segundo eu posto outro vídeo Pronto Vai ter, mano, pra não ficar organizadinho, beleza? Pra ficar tudo certo pra nós Então vou postar dois vídeos por semana Então se inscreva e ativa o sininho Compartilha o canal Só vai pra Daniela Souza Eu tamo junto Só vai pra todo mundo, mano Que cabelo ruim é esse? Eu ainda acho que é bom Cabelo ruim desse Mas deixa o like aí, ó Tamo chegando a 3 mil E vamos alcançar essa meta Se Deus quiser E 100k vai vir Tenho fé em Deus E nunca desista também, não, mano Que Deus quiser vai chegar pra você também E, mano, bora arrumar 3k, né? Compartilha o canal Ativa o sininho da notificação Pra receber todos os vídeos Tamo junto é nóis Recado pro Zaque Ribeiro aqui Pra ser só pra dar esse recado Comenta aqui embaixo Qual vídeo você quer que eu traga também Mas comenta aqui também Pra eu estar mandando salve no próximo vídeo Tamo junto é nóis E, mano, vai ter muito vídeo no canal top Quando nós bater 3 mil inscritos, mano Vai ter Mano, vamos pra frente com vídeo legal, né, galera? Daqui pra frente vai ser só vídeo top, mano Vídeo show de bola Então deixa o like, se inscreve Ativa o sininho da notificação Perceber todos os vídeos, meu parceiro Tamo junto é nóis É nóis Sim, galera Também quero falar um pouquinho das lives, né, mano? Que eu tô sem fazer Eu vou explicar Porque Eu tava fazendo live A galera começou a denunciar minhas lives Porque, galera A galera Tem umas pessoas lá Eu não vou nem falar, mano Os haters Vocês sabem, né? Como é? Começaram a denunciar minhas lives Aí o YouTube O YouTube Achou uma coisinha legal Minha live Aí pegou e me baniu por 90 dias Culpa dos haters, mano Então Quando eu começar a fazer live, galera Eu vou botar ordem na live, mano Porque não dá certo, não Então deixa o likezão aí Pra nós voltar com tudo, mano Então deixa 3 mil inscritos tá chegando Família Bílian, mano Sou muito seu fã Se você já assistiu esse vídeo agora Tamo junto É nóis, meu parceiro Béééé Tamo junto, ó Deixa o likezão E valeu Só já tava quieto, ó Ah, tô suando Tô suando, suando, véi Ah, só infeliz Então valeu O vídeo foi esse Ó o sol Ave Maria, doido não é como é que ela é como é que foi isso né mano deixa eu acarar isso não é nóis e valeu